Música Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Quem é de invejo, fez veja, quem é de luva e da poeira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira caro, tem mulher que vira preta Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira preta, tem mulher que vira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira caro, tem mulher que vira Tem homem que vira caro, tem mulher 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 que vira caro Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem homem que vira macaco, tem mulher que vira freira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem bandeira que recolhe, tem rodeira que nascerá a cinta Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem um lugar diferente, lá depois da saideira Tem находится um lugar diferente, lá depois da saideira Tem uma rua terceira, lá depois da saideira Tem um lugarreu de radar até mais uma onda Tem meio uma mão de radar até mais uma alta